Chega aí Fiel, vai mandar o papo aqui? Tô sentindo o cara um pouco nervoso, eu não sei porque ele tenta falar não Tô sentindo um pouco nervoso Acelera aí Calô, vambora! Corre aí! A galera tá esperando Boa satisfação tá aqui, sempre quis fazer rap aqui em Brasília Aqui é um espaço que, diferente de qualquer outro estado, de qualquer outra parte do país Vocês tem uma receptividade muito diferente, vocês tem um carinho muito diferente Vocês tem a verdadeira essência dos importantes da favela Uma salva de palmas pra vocês, vocês são fãs, amor Lá, o Gustavo chegou? E aí Gustavo, tem alguma coisa pra falar? Faz só vez agora, força! Você pode ouvir? A gente vai ouvir bem rápido Há três anos atrás, eu conheci a minha futura esposa no mesmo evento na Mega Final Quando ninguém acreditou em mim, ninguém, nem pai, nem mãe, nem amigo, nem nada Foi simplesmente uma pessoa E aquela pessoa, ali dentro, foi quem fez tornar tudo realidade na minha vida Então, acredite em quem luta, quem tá do seu lado, quem faz por merecer tá do seu lado Quem te honra dia após dia Faz favor! É meio difícil néツ, então Só ela de dentro que a gente já passou Eu não sei o que ele está aprontando Mas o negócio aqui ficou bravo Pois a parceira lá chegou Vamos ver o seu nome Você está preparado, Luciano? Agora está na tua mão, vai embora O que acontece? Não chora não, você não chora também Você sabe que eu sou mais fraco que você Então assim Você sabe Que a nossa luta é forte Quando eu te vi Com as mãos sujas de cimento Acreditando no sonho Para nós dois Quando eu vi em você Quem eu jamais vi Eu não tenho muito a te oferecer Além de tudo que você já vive comigo Após dia Então olha a coisa que eu posso te pedir Você casa comigo Por que eu compara o fantasma melhor? Peraí, peraí, peraí Ela não respondeu ainda Mas que ela fala não Você passa um vergonha E aí, você aceita? Claro E aí, você tem licada para o casal Essa mulher fez um bagaú do seu ator Vamos fazer barulho A gente quer dançar E aí Você conhece Eu tenho-te Eu tenho-te O que eu posso te p SCP Eu tenho-te Eu tenho-te